Música Aonza ha magata honce Ari no mumi sozi Música 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 Amém. 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 Estamos garantidos que a gente se apagou a unir. A gente está chegando a um bumbum. A gente se apagou na face de lá, eu não sei que estamos na face. Mostraram os bumbum. Quando isso passa, como se apagou a e-mails, a gente não está passando o barulho. Aqui éundar o barulho e os frio de morres. Ela fala para mim. E aí eu e a gente vai ter pensado que, eu estou fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Eu tuteli justo aqui. Eu estou fazendo isso. Por isso eu falo que tem como ter uma corte de ordem. Eu falo isso. Eu tenho que ter uma corte de ordem. Quando eu fiz uma corte de ordem de ordem, eu não aprendo tudo. a gente tem uma olhada, temba, e vem aqui, a gente tem uma olhada, e vem aqui, e a gente vai aprender, não tem uma olhada, não tem uma olhada, e a gente vai aprender, então eu vou aprender a entender o que eu tenho que aprender a aprender, Você vai ter uma situação, você vê que eu tenho um recurso em proteção Quando você encontra da decomposition, você fazia isso Com quem você fazia essa pessoa com um refanto Ela está com uma coisa assim Ela está com um refanto E gente fazia isso Porque tem uma coisa que fazia isso Você pode ser através de cada uma das vidas E ele dizia que quando ele não o ouviu, ele dizia que a gente não se encontra mais daquele jeito. Ele dizia que uma pessoa não vive numa fé atrás, ele dizia que por isso o povo não sabe que a gente não sabe que a gente é o homem, o povo, o povo não sabe que a gente não sabe que a gente não sabe. a ninguém que não雨 de por causa disso, mesmo que essa gente vá afastar, mas não nos faria maisleen para o corpo, o homem que você vê com a barra, mas não é necessário talento. Isso também não é necessário. Não é necessário que a gente ganha mais. Então, você vê o que está Captain? Operando com a arma. O Here, a crape está na época. Eles estão se preparando uma pedaço. Eles viram que eles vão, eles não foram muito fácil ou não, mas eles viram que eu não se recupero. Vocês vão sendo um prazer, mas eles também podem me ensinar. Eles estão unbelievable. Eles ainda não se quais elas parem antes. eC Obrigado por assistir. Se você não é bom, o lançamento é tão inteligente, e é melhor. Onde está eu? Eu cego e... Antes eu therei um problema, mas... ...não, eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Você não vai botar aqui? Você não vai? Passe, você não vai botar aqui. Eu não vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu não posso botar aqui. Eu vou botar aqui para não botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui na minha vida, Eu não vou acessar! Eu sempre perco os homofóbicos. Eu sempre perco! Acho que o que por isso é o corpo precisa na vida. Eu sempre perdoe o corpo para ficarmos acima. Ele não vai ver que você fazzos. Ele se envolve para a corpo, para a corpo. O corpo faz parte e nela. Ele é uma irmã. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Porque ele pode fazer uma segunda coisa. Eu cada vez que está chegando à mim, meu filho nada. Então, o que você usa o Envato, o que é você? O Envato está fazendo uma coisa sobre a melhorar a melhorar a melhorar a melhorar. E a melhorar a melhorar a melhorar a melhorar a melhorar a melhorar. E o que você faz com as melhores coisas? E aí O que é o que é o que é o que é o que é? a hora que você pode fazer isso, ele manda que евra, na hora de fazer isso, que viram, mas você não pode fazer isso, quando você diz que você é uma certa forma, você pode fazer isso, não pode fazer isso, mas você pode fazer isso... porque você pode fazer isso, quando a gente vê que o périlhante, ele pode fazer isso a pedir que não tem muito tempo, mas o périlhante é um papo, o que é isso? , E a peda de uma obrança que é a minha vida. Os pais aprendem a viver em tudo. Essa é a vida. Eu vou ver como elas são mais rápidas. Eu vou ver que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar agora. Eu vou ficar fora. Ele vai ficar fora. Mas eu vou ficar na minha vida. Eu vou ficar fora de mim a minha vida. Eu vou ficar fora de mim. Eu vou ficar fora de mim. e nós vamos falar delas das pessoas dentro de vocês. Então, você está mostrando o que eles estão? Sim. Eu sei que é um movimento foi a verdade. Tá bom? Na verdade, nós vamos falar sobre o que é o que é? O que é o que nós vamos ninjas que eles não nos jude? Nós vamos realmente fazer isso. Nós vamos ouvir que nós estamos ouvir. Nós vamos ouvir o que nós temos que ouvir. Porque nós vamos ouvir, nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir o que nós temos que ouvir. A gente não pode ter conseguido. Mas você pode ter que ir em casa, mas você pode ter que ir em casa. Se você não tem que ir para ela, você pode ter que ir para ela. Então, o que você tem que ir para ela? Você pode ter que ir para ela, para ela, para ela, para ela ser que ela não está. Quando a gente데ia é uma minha ampenação e a minha família, eles não se vão levar para as casas. Se você quiser ver com essas coisas, não se vai embora. Vem aqui, esperado. Mas isso é mais nosso que não deve ser preso. A gente pode vir a sua palavra, A nossa forma não é possível. E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Amém. 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 Amina. 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 Nibuwe nirinjira, namara solawe Yesu. Nibuwe mambaro, namara solawe Yesu. Amém. 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 Amém.